E vamos começar logo com um clima e um ritmo e uma adrenalina lá em cima. O fim de semana foi de motocross noturno na Orla de Atalaia. E aí já viu, né? Emoção a toda velocidade na final da Copa Treme Terra, que reuniu pilotos de Sergipe, Bahia e Alagoas. 180 pilotos, nove categorias em disputa, e o motocross noturno levantou poeira na pista da Orla de Atalaia. Mesmo com o esforço dos organizadores, a iluminação deixou a desejar. Mas o talento e a coragem dos competidores superaram as dificuldades. E a última e decisiva etapa da Copa Treme Terra virou uma grande atração no fim de semana esportivo em Aracaju. Eu achei bem interessante, apesar de achar que podia ter um pouquinho mais de iluminação, mas eu estou bem animado, está bem interessante. Eu acho uma ideia muito legal, fazer de noite também. Tipo, incentivar as pessoas a participar, ou pelo menos só olhar, porque é um esporte sensacional. A cada largada, um show de manobras nos 700 metros, cheios de obstáculos da pista Jurinha Lobão. É um evento maravilhoso, né? É a noite, coisa nova pra gente. Aí agora a gente é só tomar cuidado com os tombos e vai dar tudo certo, graças a Deus. Olhares atentos e mais de mil pessoas curtindo a noite diferente com a trilha sonora do ronco dos motores das motocicletas turbinadas. A final da Copa Treme Terra marca a volta de Rodrigo Lama, o melhor piloto do motocross de Sergipe. E é claro, ele vai querer ganhar essa prova, mas já está pensando na temporada 2017. Eu vim sofrendo com lesão ano passado, e esse ano eu decidi ficar o ano todo parado pra recuperar dessa lesão, fiz cirurgia no ombro. O meu problema pra 2017 é treinar, voltar ao ritmo, competir em toda a região do Nordeste. O ídolo está de volta, e a tietagem também. Entre uma bateria e outra, uma nova sessão de fotos com os fãs. E olha o Rodrigo Lama aí, fazendo o que ele mais gosta, dando show de pilotagem. O campeão brasileiro está de volta, e o motocross de Sergipe agradece. Muito bom. Viu aí na categoria principal a MX1 pra pilotos profissionais? Não deu outra, claro. O Sergipe Pano, o Rodrigo Lama, que vocês acabaram de ver, foi o vencedor mesmo, após de uma lesão aí, né? Parabéns.